Agradeço desde já a presença dos deputados, membros efetivos dessa comissão, deputado Marquinho Lemos, deputado Aione Pinheiro, e agradecemos a ilustre presença do nosso presidente da CCJ, deputado Dalmo Ribeiro Silva, que já participou por várias vezes dessa comissão, em outras legislaturas, e sempre também foi um defensor nato da cultura mineira. Muito obrigado, deputado, pela presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior e considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que os projetos de leis 51.30, barra 2018, 695.077, barra 2019, no primeiro turno, 1.192, barra 2019, em turno único, e os requerimentos 3.829, 4.153, 4.165 e 4.194, barra 2019, em turno único, foram apreciados em reunião anterior. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições. Esta presidência avoca para si a relatoria dos projetos de leis 955, 1.220, 1.247 e 1.253, barra 2019, todos em primeiro turno. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.658, barra 2017, no primeiro turno de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado o Parque das Águas de Caxambu. Indago o relator Marquinhos Lemos, se está em condições de emitir seu parecer. Sim. Com a palavra, então, o deputado Marquinhos Lemos, para apresentar o seu parecer relativo ao projeto de lei 4.658. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.658, fundamentação, o projeto em epígrafe, visa declarar patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado o Parque das Águas de Caxambu. O projeto foi analisado na legislatura passada pela Comissão de Constituição e Justiça, que não viu óbvios para a tramitação da matéria na sua forma original. É inegável que o Parque das Águas de Caxambu é um lugar de relevante interesse histórico, cultural e natural de Minas Gerais, e, portanto, julgamos que merece ser reconhecido como tal. No entanto, entendemos que a declaração do Parque das Águas como patrimônio cultural, como propõe o projeto de lei em análise, pode, inadvertidamente, levar a algumas impropriedades. Desse modo, entendemos que utilizar a expressão declara patrimônio pode causar insegurança ou ser inócuo, tanto do ponto de vista das políticas de proteção ao patrimônio, como na perspectiva de proprietários ou detentores de direitos sobre o bem. Melhor seria, para conferir ao Parque das Águas de Caxambu a devida distinção quanto à sua significação e importância, promovê-lo por meio do reconhecimento de sua relevância cultural para o Estado. Por conseguinte, procuramos dar à proposição em tela o encaminhamento mais adequado do ponto de vista da política pública de cultura, por meio do substitutivo número 1, que apresentamos ao final desse parecer. Conclusão. Pelas razões expostas, somos, pela aprovação do projeto de lei número 4.658, 2017, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, que apresentamos. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais o Parque das Águas de Caxambu. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais o Parque das Águas de Caxambu. Artigo 2º. O bem do que se trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assim é o meu relatório. Muito bem. Em discussão, parecer, não havendo deputados e deputada que queiram se manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Fica, então, portanto, aprovado o parecer sobre o projeto 4.658, barra 2017, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual passa a palavra para as suas considerações. Muito obrigado, presidente Bosco, caríssimo relator Marquinhos Lemos. Lemos, quero também saudar o nosso querido deputado Ione Pinheiro. Em primeiro lugar, presidente, muitíssimo obrigado, a gentileza de V. Exª, enorme consideração de trazer à pauta esse projeto, hoje, particularmente, um único projeto, ou únicos, poucos, para que possamos apreciar. Eu devo dizer a V. Exª que essa Comissão de Cultura tem sido realmente muito importante, haja visto pelo conhecimento de V. Exª, no governo passado, fez uma peregrinação no estado de Minas Gerais toda, lançou o Plano Estadual da Cultura, juntamente com o nosso secretário, Ângelo Oswaldo. E, nas minhas andanças, por onde ando, sempre o nome de V. Exª é muito bem lembrado, como pai, inclusive, da cultura aqui da Assembleia Legislativa, o deputado mais que se identificou mesmo com a cultura, com a história, com a preservação, inclusive, dos memoriais, das igrejas de nosso estado de Minas Gerais. Então, é um prazer muito grande V. Exª reconduzir novamente essa comissão, pelo seu conhecimento, pela sua experiência tão vasta e reconhecida pelos parlamentares da Casa. Também ao nosso deputado Marquinhos, eu quero agradecer muito a V. Exª em acolher a nossa proposição através do substitutivo, que eu acato e vejo realmente que V. Exª está no caminho certo. Devo dizer que essa proposição é originária de um trabalho há muito tempo que fizemos lá na estância de Caxambu. Nós sabemos a importância que nós temos o parque, que é o climático, balneário, inclusive de águas, em Caxambu e vejo a importância que tem para Minas Gerais e para o Brasil, uma vez que a própria Princesa Isabel lá esteve, até hoje, é visitada aí pelos bisnetos, pelos tataranetos, pela família real, a nossa estância de Caxambu. E através mesmo de uma lei que é um instrumento correto para preservar mesmo a história, o patrimônio material, nós sabemos hoje, de relevante valor social, moral, histórico. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, essa lei, esse projeto, poderemos trazer muitos benefícios à nossa cidade de Caxambu. Quero, em meu nome, também do deputado, do prefeito Diogo Cury, dos nossos vereadores, agradecer V. Exª, como relator, deputado Ione, que está também aqui formando o CORE, que faz parte da comissão, e o deputado Bosco, de abrir essa comissão para a votação desse nosso projeto. E fazer um convite a todos aí, na sanção da lei, faremos muita questão mesmo de contar com o presidente de V. Exª, lá em Caxambu. O prefeito faz questão mesmo de fazer uma solenidade lá, diretamente no Parque Termal. Estamos trabalhando com o governador para que isso aconteça mesmo, a contribuição nossa, dos parlamentares, da Assembleia, para inaugurar esse novo tempo, uma garantia legal, jurídica, uma norma perfeitamente constitucional para garantir à nossa querida Caxambu esse momento importante. Muito obrigado a todos, estou imensamente agradecido e, com certeza, conto com a presença também dos senhores no plenário para a próxima semana, do qual estará em primeiro turno. Deixaremos para o segundo turno, talvez não tenhamos tempo, mas já demos um primeiro passo. muitíssimo obrigado à presença de vossas excelências. Obrigado. Nós que agradecemos, deputado Dalmo Ribeiro, pela brilhante iniciativa da apresentação deste projeto, porque nós sabemos que o Parque das Águas de Caxambu é um patrimônio mineiro, de todos os mineiros e de todas as mineiras. E esse reconhecimento, com certeza, irá possibilitar a captação de recursos necessários para o aprimoramento, para a adequação do parque, para que realmente ele possa receber ainda mais turistas, não só de Minas, do Brasil, mas do mundo afora. É isso que nós estamos precisando, para o fomento da nossa economia mineira, e, sobretudo, através do turismo, que é uma indústria sem chaminés, que não polui, mas que gera emprego, que gera renda, que gera oportunidade. Então, muito obrigado e parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Temos aqui o projeto de lei 520, barra 2019, em turno único, de autoria do deputado e membro desta comissão, deputado Marquinho Lemos, que declara de utilidade pública a Associação da Resistência Cultural Afro-Brasileira e Lê Axê Ibar, com sede no município de Buritizeiro. Nós apresentamos uma emenda ao projeto, somente uma emenda redacional, complementando aqui o nome da associação que, ora, será reconhecida e declarada de utilidade pública. Declara de utilidade pública a Associação da Resistência Cultural Afro-Brasileira e Lê Axê Ibar, com sede no município de Buritizeiro, alterando, alterado pela emenda de número 1, Associação da Resistência Cultural Afro-Brasileira e Lê Axê Ibar Obatalar. Este presidente, relator da matéria, opina pela aprovação do projeto com a emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, não havendo o deputado e deputada queiram manifestar, incessa a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Pela aprovação. O deputado Bosco vota sim. Portanto, fica aprovado o projeto de lei 520, barra, 2019. e 19. Aprovado o projeto salvo emenda e, em votação, então, a emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que declara de utilidade pública a Associação da Resistência Cultural Afro-Brasileira Ile-Axe-Iba-Abatalá. Obatalá. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Sim, pela aprovação. Deputado Dalmo Ribeiro? Sim, pela aprovação. Deputado Marquinho Lemos? Pela aprovação, sim. Deputado Bosco vota sim. Portanto, então, fica aprovada a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 520, barra, 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago, nesse momento, se os senhores deputados e deputadas têm alguma matéria a ser apresentada no momento, então, portanto, não tendo matéria a ser apresentada no momento e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do por presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária desta comissão, que acontecerá na próxima segunda-feira, às 15h30, uma reunião especial, e também convoco todos os membros para a reunião ordinária da próxima quarta-feira e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. juízo, então, valeu. Obrigado.